E para o seu futuro, Brunão? Quais são as pretensões? O que você está batalhando? Quais são os seus planos? Então... Esse ano eu estou buscando meu Procard. Acho que já estou, graças a Deus, numa condição que eu consigo investir junto com as marcas na liga profissional. Não adianta virar Pro e ficar na geladeira. Nossa, não tem como. Você precisa de investimento. É um passo a mais, senhor. Um passo a mais. Então, você precisa investir em todos os quesitos quando você vira profissional. Vai gastar o dobro ou o triplo. Bater de frente com os caras. Infelizmente, a gente paga um preço, mas isso aqui a gente sabe que é consciente. Mas meus planos é pegar o Pro esse ano. Com certeza. Esse ano não passa. Ó. Batei no Pro. Sempre fui um cara de treinar muito duro. Sempre veio muito consciente nisso. Esse ano foi... Eu estou tão confiante. Por quê? Porque eu vim de um off e eu nunca tinha feito carreira inteira. Olha. Sempre fui competição, adicionando peso, competindo. É. Esse ano eu consegui. De fevereiro até o início de julho. Off. Então, a preparação estava bem cheia. Eu bati 130 quilos. Acordava com 130 quilos. Então, eu estava cheio. É. Então, eu estava cheio. Então, quando eu comecei no Contis para preparação, olha, já segurei totalmente a densidade. Só foi... A gente só vem lapidando. Eu vou subir o tamanho que eles querem. Com relação à condição física, eu não me preocupo, porque eu sempre entro com o seco. É. Verdade. Isso é sempre da minha característica. Condicionado. Estou trampando em cima dessas correções aí. para poder bater de frente com os caras. Foda, hein, Brunão? Talidade de campeão é o que mais importa, velho. Trabalho duro. Queremos ver, então, Brunão, nos palcos. Cabuloso. Se Deus quiser, a gente vai chegar. Top demais. Vamos ver. Tem superchat aí? Deixa eu abrir aqui. Olha lá. No games, mano. Guilherme Leitão, aluno de Uberaba, Minas Gerais. Sua história me motivou, além da conta. Merece todas as bênçãos de Deus. Amém. Olha. Guilherme Leitão, né? Guilherme Leitão. Obrigado, bichão. De Minas. Ele mandou um abraço. Eu acho que é seu aluno? Não, não lembro. Guilherme Leitão, Guilherme Leitão. É aluno feito da peste. Aluno de Uberaba, Minas Gerais. Guilherme Leitão.